Tá pensando que posto de gasolina é tudo igual? Faz muito tempo que posto de gasolina não serve apenas para abastecer. Posto Jacutinga Cidade Verde, um verdadeiro mix de serviços para você e logicamente para seu carro. Centro de lavagem, troca de óleo, loja de conveniência MPM, padaria e claro, a qualidade dos combustíveis Ipiranga. Aberto todos os dias até meia-noite no coração de Cidade Verde. Esqueça aquele postinho da esquina, aposte na modernidade, conforto e qualidade no atendimento. Posto Jacutinga, Avenida Deputado Gastão Maris, 2150 Cidade Verde.